Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Braulio Lara, sou vereador aqui em BH e hoje vim aqui para fazer um react da entrevista que o João Moedo deu na Globo News logo após declarar voto simplesmente em Lula. É isso mesmo, o João Moedo, fundador do Partido Novo, declarou seu voto no Lula e obviamente que isso trouxe uma série de repercussões, principalmente daqueles que participam do Novo. Então vamos juntos aqui fazer o react dessa entrevista que ele deu lá na Globo News no estúdio E. Vamos nessa. Boa tarde, obrigado por fazer estar aí com vocês, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, a primeira coisa eu sempre falei, a minha tendência era votar por. Não, eu tenho uma série dele. Pois é, o João Moedo falou que votaria nulo em vários momentos, mas na hora H, na hora do vamos ver, declarou seu voto para Lula. Não votou, mas é votar agora, né, João Moedo? ...de o impeachment do Bolsonaro desde abril de 2020. Cheguei até, aliás, o dia do impeachment, quando eu achei que ele cometeu esse número de crimes de responsabilidade, né? Então a minha tendência inicial era fazer o voto no Lula. Mas aí eu fiz um raciocínio que pareceu bastante racional. A primeira coisa era o seguinte, nós chegamos nessa situação, querendo ou não, nós temos, e querendo ou não, um dos dois será o presidente do Brasil. Pois é, né, Lula? Um dos dois vai ser o presidente do Brasil. Aí a gente vai preferir um vagabundo bandido responsável pelo maior escândalo de corrupção que esse país já viu. O Petrolão, o Petrolão Mensalão, condenado em primeira, segunda instâncias, depois confirmado nas instâncias superiores, e a gente sabe que isso só foi remetido por uma manobra jurídica que trouxe aí uma suspeição ao processo e anulando o mesmo, fazendo voltá-lo ao início. Ou seja, uma brecha que acharam para tornar Lula elegível nesse processo eleitoral. É como se apagasse a memória de todo brasileiro e achasse que está tudo bem. como é que pode se apoiar uma figura como o Lula. Quer dizer, nós estaremos com um ônibus e terá um dos dois como motorista. E o fato de que os dois serem muito ruins me obriga a tomar uma posição, se nós de fato... Pois é, os dois são ruins e te obriga a tomar uma posição. Mas agora eu te pergunto, Amorio, qual foi a posição que você tomou no primeiro turno quando a gente tinha o nosso candidato do Partido Novo, Luiz Felipe Dávila, como uma excelente opção para o país. Você não abriu a boca, você não moveu uma palha. Nós sim, fomos lá, mostramos o Luiz Felipe Dávila para todos os nossos contatos, pedimos voto, mobilizamos o máximo que podíamos para levar as perspectivas. Não só do Novo, mas de fato do que a gente acredita com um candidato excelente. Você não moveu uma palha sequer durante o processo eleitoral do primeiro turno. Se tivéssemos dois candidatos muito bons, seria praticamente diferente para os dois que vieram ganhar essa hora de ir para o motorista. Se fossem dois, o bom motorista fazia. Mas não é a situação agora. Então eu achei, primeiro, que eu tinha que tomar uma posição, escolher algum menos pior e aí já tinha. Você tinha que ter tomado posição, João Moeda, era no início. Quando o Novo fechou com o Luiz Felipe Dávila, era todo mundo dar as mãos e a gente seguia em frente. Você preferiu ficar calado e muitas vezes, inclusive, jogando contra. Até aí todo mundo estava tolerando. Mas o que a gente viu agora é que, de fato, você está se posicionando do lado errado. Tinha que deixar público, né, João Moeda? Você não deixou público durante esse período inteiro. Agora, no finalzinho, você tinha que deixar público. Era super necessário. Eu acho que se você não queria participar do debate público, então você ficasse calado até o final. Mas você só foi entrar em campo agora para manifestar apoio ao Lula. Onde pode um trem desse? Há 12 anos, desde a fundação do povo, com o projeto que começou em 2010, eu resolvi me envolver na política, algum ano só pode, tentar melhorar o futuro do brasileiro. E, assim, não seria razoável, depois de toda a trajetória que eu tive, esportar o partido, me candidatar à presidência, pedir o impeachment do Pedro, presidente Bolsonaro, não seria razoável, nesse momento, é importante que o país me ausentar do debate. Razoável, João Moeda, seria você manter-se fora do debate, assim como você se manteve durante esse período todo anterior. Isso era razoável. Você podia até ir lá na urna e digitar o 13. Mas você, na verdade, não se moveu. E agora, na hora errada, se move para o lado errado. A gente até entende que você não iria votar jamais no Bolsonaro. Mas o que ninguém acredita é que você vai votar no Lula. Em 2018, quando, no segundo turno, eu declarei o voto no Bolsonaro. Quer dizer, eu vou votar no Lula agora, quando eu faço a parte de declarar o voto em Bolsonaro nas últimas eleições. Não? Amor, boa tarde. Aqui é o Daniel perguntando. Há um dos últimos anos, o Partido Novo se notarizou como um defensor do liberalismo. E ao longo dessa coisa eleitoral, muito tem se colocado sobre os riscos à institucionalidade, os riscos à democracia que o Brasil corre num futuro próximo. Uma coisa que eu tenho dificuldade, eu queria até ouvir em relação a isso. É possível defender liberalismo numa autocracia? É possível defender liberalismo quando você tem instituições fragilizadas, atacadas? Quando você tem realmente toda a institucionalidade corrompida? Como é que algumas pessoas conseguem defender liberalismo sem defender a preservação da democracia? Que perguntinha vagabunda desse repórter, né? Olha só. Defendemos o liberalismo. Defendemos a liberdade das pessoas. Defendemos a livre iniciativa. E o indivíduo é a menor minoria da sociedade. A gente entende que quem vai ser o provedor de geração de riquezas são as pessoas. Então, tudo isso é a base do pensamento. Nós passamos, obviamente, pelas estruturas de governo. Ok, faz parte da democracia. O nosso país vive um regime democrático. E a democracia pressupõe debate, diálogo e, obviamente, ideias que são concorrentes antagônicas em vários momentos e que exigem uma articulação que a maioria resolve o caminho. Essa é a democracia. Todos têm espaço, mas a maioria forma a decisão. Quando você pega e coloca que a gente está num regime autocrático, é o fim da picada. Porque, na verdade, autocráticos são os regimes socialistas de esquerda. Autocráticos são os ditadores que a gente vê aí, que essa turma toda apoia. Então, misturar o nosso momento atual do país com autocracia, com uma percepção de que a gente já passa por um governo que é ditador, igual muitos gostam de dizer, é o fim da picada. Aliás, o que a gente está vendo é exatamente o movimento contrário. A esquerda, cada vez mais, mostra suas garras. Vejam aí a censura que a gente está passando no nosso país. Então, a pergunta foi extremamente mal colocada e tentando induzir para um caminho que não é o caminho que a gente acredita. A gente quer um Estado cada vez mais leve das costas do cidadão. Um Estado que seja eficiente. Um Estado que se concentre nas atividades principais e que privatize, obviamente, belegando para a iniciativa privada, atividades que não são atividades cruciais para que a gestão pública faça o seu papel. Então, a pergunta já foi capciosa. Vamos seguir. O Daniel, eu tenho dificuldade de entender isso. E por isso, eu não só me surpreendi muito com o louco, com a reação ao meu voto. E foi justamente por isso que você comentou que eu decidiu votar no Lula, certo? Porque depois eu faço todas as críticas, todas as restrições, as ideias ao método do PT, permanecem. Eu não estou votando no Lula, porque eu reconheço qualquer mérito no PT. Eu estou votando no Lula, porque eu entendo que hoje é uma proteção necessária. Meu amigo, uma proteção necessária é entregar de novo um governo federal para a mão da esquerda? Espera aí, João Moeira. É muito mais fácil, cá entre nós aqui, participar mais ativamente, assim como você sempre foi uma pessoa crítica, induzindo um governo de direita a entrar nos trilhos, a corrigir os problemas, a avançar de acordo com o que a gente entende ser certo. Agora, se entregar o comando para o inimigo, para depois você ficar indo lá tentar reestabelecer um nível mínimo de influência, ou você acha que esse pessoal da esquerda vai começar agora a te achar bonzinho e vai aceitar as ideias liberais pelas quais a gente sempre lutou? Então, isso é um grande erro. Inclusive, a visão que eu tenho é como a sociedade está regredindo lá atrás. A sociedade brasileira vai regredir se ela chancelar a falência da moral e da ética elegendo um picareta igual o Lula. Em eleições anteriores, a gente discutia a saúde, segurança, a economia, durante o processo eleitoral presidente da República. Esse é o mundo ideal, João. Esse é o mundo ideal. Só que a gente viu aí, nas urnas, os resultados do primeiro turno, que a nossa população ainda não está preparada nesse nível. É uma realidade. A gente tem que entender que falar de política hoje ainda é um grande desafio, principalmente no momento de eleição tão polarizado que a gente está. A gente tem que saber também como navegar nesse mar. E a fazenda foi mudando. Em 2008, acho que a grande discussão era ética e corrupção. É ética e corrupção. O Lula representa o que para a ética e o que para a corrupção, João Lula. Então, naquele momento, eu achei inadmissível que a gente revivesse o PT, colocasse o PT de volta no poder. E por isso, você encontra o PT no Bolsonaro. E a gente continua contra o PT, João. Essa é a diferença. A maioria das pessoas que estão no NUVO são contra o PT. Entendo aqueles que defendem sua posição de votar no NUVO. Mas, no meu entendimento, votar NUVO de fato é você não querer se comprometer com uma decisão que tem que ser tomada. Quem não trabalhou no primeiro turno e não conseguiu o resultado, resta entender se vai de opção A ou opção B. Agora, se só tem duas e uma a gente tem certeza foi tudo que a gente sempre foi contra, você vai pegar e por ela? Não faz sentido. de lá pra cá, na minha avaliação institucionalmente a gente regrediu. Então, nós chegamos agora a um bom momento onde a discussão nem é mais sobre a discussão. A discussão é sobre você ter o direito de ser ocupado. Não, não está em uma prática, não faz. E nessa vida, a discussão não vai ter muito muito mais fazer por toda a portada pelo legislativo, pelo fortalecimento e... Vamos voltar aqui, pessoal. Voltando aqui, dá pausa pra cachorra. e por isso me levou por tanto a dizer bom, é um sacrifício enorme, eu serei oposição no dia seguinte, mas hoje eu vou ter que botar uma primeira empresa. Tomoides, se ser oposição no dia seguinte pressupõe que você primeiro tem que tomar a decisão que acontece agora. Então, você está escolhendo o seu inimigo, mas na verdade você está escolhendo um inimigo muito maior pra lutar uma luta que todos nós lutamos que foi afastar o PT do poder. Quatro mandatos. Quatro mandatos. Dois do Lula, dois da Dilma. A gente ainda quer ficar vendo isso? Olha, João Moedo, o que é que acontecendo em Minas Gerais com os governos do PT? Dá uma ligada lá pro Zema. Pra evitar que a gente tenha um risco da minha avaliação muito elevada para o Bolsonaro. E aí, voltamos à questão do novo. Quer dizer, me extraiu muito essa reação porque, primeiro, é um direito que é um cidadão. João Moedo, é óbvio que é seu direito. Só que hoje você não é mais um indivíduo qualquer. Você é uma liderança do Partido Novo. Você é o fundador do partido. Você disputou uma eleição como candidato à presidência pelo Partido Novo. quando você se manifesta nas redes sociais, você tem relevância sim. E o que você tem feito basicamente é sempre ir pra um caminho totalmente fora do escopo do que pra onde nós estamos puxando no Partido Novo. Essa que é a grande questão. o Estatuto como ele falou a presidência não permite que eu fale de coisas. O Estatuto te permite, mas não te permite atacar mandatário, não te permite ficar falando um monte de coisas fora das perspectivas e, principalmente, ignorar que existe toda uma conjuntura política de quem está trabalhando hoje na política. Na verdade, isso foi uma forma educada de dizer o seguinte, a gente não vai direcionar pra respeitar aqueles que, porventura, iriam lá fazer seu voto nulo. Você, além de não votar no seu nulo, que você já tinha declarado antes, vai lá endossar simplesmente Luiz Inácio Lula da Silva. Quatro, o povo tem uma diretriz partidária colocando o partido como oposição para o Bolsonaro. E aí, eu exerço um direito de eu e sou xingado, de estar traído, de fazer um negócio vergonhoso, quer dizer, realmente, isso. Ó, agora, João Moedo, você está enxergando o tanto de dano que você está gerando pro próprio nulo. Eu acho que você deveria sair, sim. Eu acho que, hoje, a sua forma de agir cada vez mais se afasta do nulo. E isso tudo para que? Para criar o que? Qual o problema que você tem com o seu ego? E o ataque da própria instituição. Então, isso me deve muito preocupado e triste de saber que, assim, isso não aconteceu porque, eu acho que a nossa agenda agora, isso que ele tem, e eu espero que você já fale, o que eu já falei, mas agora é a maneira difícil, como eu já falei, que a gente pode gerir essa oposição, a contentosidade. muito ruim isso tudo, muito chato, infelizmente, o João Moedo demonstrou quem é e, infelizmente, vai chegando, assim, ao fim de uma trajetória que tinha como ser muito promissora. A gente segue aqui firme, dia 30, é Bolsonaro, não tenho dúvida, não pelo Bolsonaro, mas é tudo que a gente sempre foi, PT, nunca mais. Então, é isso aí, eu acho que o vídeo já ficou extenso, mas é uma forma da gente, principalmente, estar na linha de frente como mandatário, se posicionar diante desse absurdo que é o João Moedo e lá apoiar Lula. Então, a gente segue firme, vamos construir um país, ninguém aqui está endossando cheque em branco para o governo Bolsonaro. O que a gente está aqui, na verdade, discutindo, é muito maior do que isso. Existe uma guerra muito forte entre esquerda e direita e a gente tem que se posicionar. Quem está do lado da direita sabe exatamente que a gente está aqui para brigar por valores, brigar por princípios e espero que a gente consiga, com a influência do Partido Novo, direcionar as melhores práticas para as equipes que vierem a governar o nosso país nos próximos quatro anos, se assim a população desejar. Então, vou continuar trabalhando para que a gente não tenha mais governos de esquerda, nem na nossa cidade, nem no nosso estado e nem no nosso país. É isso aí, pessoal. Valeu. Fico aqui chamando vocês para se inscrever no canal, para ativar o sininho e a gente se vê. Marcelina, fica caladinha aí. Estou acabando. Grande abraço para vocês. Até mais.